Mais conhecido como PP, que participou do reality show Além do Peso, exibido no extinto programa da tarde da Record TV em 2014, morreu ontem, por causa de complicações após uma cirurgia bariátrica. Ele é irmão gêmeo do Pedro Henrique, que também participou da atração e as informações foram confirmadas na página oficial do fã-clube da dupla. O ex-reality deu entrada na última quinta-feira, dia 2 de março, no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, no Paraná. Após a cirurgia, ele foi para a UTI com suspeita de trombose. Segundo amigos de PP, ele estava com muitas dores nas pernas, dificuldade de respirar, além da pressão arterial elevada e arritmia cardíaca. No seu último post nas redes sociais antes da cirurgia, o Pedro pediu a oração de todos e ressaltou o início de uma nova etapa na sua vida. Quando, e diz ele, a última mensagem que ele deixou, Quando conhecemos Deus na frente de todos os nossos sonhos, quando colocamos, na verdade, Deus na frente de todos os nossos sonhos, projetos e objetivos, temos a certeza do cuidado que ele vai ter. Ele sonha com você e traz em ato pela sua graça em nossa vida. Hoje, se inicia uma nova etapa da minha vida, um sonho se realizando pelo meu Deus. Como gratidão a Deus e a todos que torceram por mim, muito obrigado pelo apoio, orações e saiba que somente Deus pode retribuir na vida de vocês. Quando nos sentimos amados, percebemos que Deus não nos desampara. Muito obrigado mais uma vez a todos e peço oração de todos. Deus abençoe. O PP era evangélico. Ele estudava cinema, gostava de trabalhar como fotógrafo e também se apresentava como cantor em eventos fechados. O corpo do PP já veio do Paraná para São Paulo. O sepultamento deve acontecer agora à tarde, não é? Já está sendo velório. Daqui a pouquinho a gente passa essas informações aí mais detalhadas para vocês. Mas olha só, ele pedia orações a todos e agradecia toda a torcida que sempre ele teve. Isso desde 2014, no Além do Peso da Rede Record de Televisão. Ele agradecia essa torcida e ele agradecia e pedia também orações, porque ia começar uma nova etapa da vida dele. Com certeza, e para quem é espiritualizado, para quem acredita nisso, ele realmente começou uma nova etapa da vida dele. Só que ele começou isso numa outra dimensão, num outro plano e acho eu, com a mesma fé, inabalável. Acho que espiritualmente ele estaria até preparado para uma eventual passagem que estaria incluída aí nesse risco de cirurgia. Mas ele estava indo com muita fé e deve ser com essa fé no coração que ele partiu definitivamente dessa vida para uma outra dimensão. Então, gente, é bem isso, sabe? Ele pediu as orações, vamos fazer as orações pelo PP. Isso é uma coisa que sempre é positiva, sempre é uma energia que alcança qualquer que seja a dimensão, qualquer que seja o plano espiritual. Vamos fazer nossas orações também pelo Paulo Henrique, pelo PH, porque, meu Deus do céu, gêmeos, vocês já sabem a ligação especial que é. Irmãos também é uma ligação muito especial, vocês imaginam irmãos gêmeos. Então, ele está perdendo, justamente ele já perdeu aquela pessoa que fez parte da vida dele desde a barriga da mãe, né? Então, o choque do PH também, o luto dele está sendo uma coisa absurda. Ele também está precisando de muita oração e de muito apoio. Eles sempre foram muito unidos, muito alegres, muito cheios de fé. Aliás, pela própria religião evangélica que eles adotaram, na qual eles foram criados. Então, eles amavam a vida acima de tudo, que é uma coisa que o Paulo Henrique vai continuar, com certeza, fazendo. Até mesmo em homenagem ao irmão, que acabou morrendo justamente numa luta por uma qualidade de vida maior e melhor. E em relação a vocês, é justamente isso, entendeu? Não desistam das suas cirurgias bariátricas. Cerquem-se de todas as informações. Eu não sei por que, né? Mesmo eles sendo de São Paulo, eles tenham, ou pelo menos o PP, tenha ido fazer essa cirurgia tão longe, no interior do Paraná. A gente não pode falar nada de médico, de hospital, de como tenha sido essa cirurgia, porque a gente não conhece. Mas por que ele não fez aqui, onde reconhecidamente os recursos são imensos, isso ainda ninguém sabe. Talvez o Paulo Henrique possa nos contar daqui a um tempinho, quando tiver passado um pouco, não é? Porque passar não passa nunca, mas quando ele tiver mais calmo, para poder dar uma entrevista e explicar para todo mundo os detalhes dessa história. Uma coisa que é de risco e quem não sabe, pode ficar sabendo e já se informar com o seu médico e procurar ficar mais tranquilo em relação a isso, é que existem casos de cirurgia bariátrica em que acontece uma neuropatia, parece que esse é o nome, e é sempre da cintura para baixo, as pernas é que começam a perder a sensibilidade, começam a perder os movimentos, mas isso é uma condição que pode ser apenas transitória, é um efeito colateral. Tem gente que infelizmente perde mesmo os movimentos, mas normalmente não é isso o que acontece, depois de muito tratamento, muita fisioterapia é uma coisa séria, é um risco que se corre, mas depois de um tratamento, um bom tempo de tratamento, a pessoa acaba se recuperando, perde o peso que queria e dali para frente, vida normal. E essas complicações da cintura para baixo, em quem faz a cirurgia bariátrica, elas podem incluir sim o risco de trombose, que são aqueles coágulos que podem interromper a circulação, e aí ou então andar, cair na circulação e ir para algum outro órgão fundamental e acabar provocando a morte. Ele teve esse diagnóstico de trombose, e a gente não sabe como é que foi que a trombose acabou com a vida deles, foi realmente, parou a circulação em qual parte do corpo para que ele tenha perdido a vida. Tudo isso vai ser esclarecido, mas vai ser esclarecido no momento oportuno, porque agora é o momento de despedida, agora é o momento de adeus da família, agora é a hora mesmo de se rezar pelo PP e também pelo irmão gêmeo dele, pelo Paulo Henrique, que está ficando aqui, o PH, e está precisando da força de todo mundo, tá certo? Olha, chegou a informação...